Washington vai enviar para a Ucrânia aviões não tripulados de observação, drones e veículos militares para apoiar Kiev na luta contra a insurreção separatista no leste do país, disse um responsável norte-americano sob anonimato. A mesma fonte não precisou o calendário do envio de drones Raven e 230 veículos Humvee, incluindo 30 blindados. A decisão surge após o governo norte-americano ter acusado a Rússia de continuar a ajudar os separatistas com soldados e armamento, apesar do acordo de cessar-fogo de Minsk. Confirmámos que nos últimos dias, tanques, veículos blindados, artilharia pesada e roquetes russos passaram a fronteira no oeste da Ucrânia e foram entregues aos separatistas. Em Moscou, o Mikhail Ulyanov, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, disse esta quarta-feira que a Rússia tem o direito de deslocar armamento nuclear para a Península da Crimeia, anexada o ano passado, embora não haja planos para tal.